E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de miniaturas, uma pequena caixa que nós recebemos agora de miniaturas. Vamos falar um pouquinho a respeito delas, mostrar, abrir a caixa e tudo mais. Já vou adiantando que essas são miniaturas de D&D, coleções aquelas Norzul, coisa assim, que nós compramos na China através do site AliExpress, certo? Então vamos falar um pouquinho, mostrar elas, falar um pouquinho a respeito delas, ver como é que chegaram e tudo mais. Antes de qualquer coisa, se você achar esse vídeo interessante, dá aquele joinha também. Compartilha o vídeo para o teu grupo de jogo. De repente se vocês querem comprar miniaturas e tudo, quer pegar uma miniatura um preço bacana, compartilha esse vídeo com a galera que quer achar essas miniaturas, teu grupo de jogo, mestre, alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo também, tá certo? Aproveita, se você não é assinante do canal, assina o canal. Nós temos vídeos todos os sábados, às vezes às quartas e temos lives nos sábados à noite de Never Inter Nights, que é um jogo eletrônico baseado em D&D, terceira edição. E neste final de semana, no caso, ontem, quando esse vídeo vai ao ar, na sexta-feira, tivemos e vamos ter, a partir daí, vídeos de lives de Baldur's Gate, jogo eletrônico de RPG baseado em D&D, segunda edição, beleza? Muito bem, pessoal, vamos para o unboxing, vamos falar um pouquinho dessas miniaturas, mostrar um pouquinho delas para vocês. Depois a gente explica como foi o processo de compra, de aquisição dessas miniaturas e tudo mais, beleza? Vamos lá. Pronto, tá aqui. Miniaturas, muitas miniaturas, várias miniaturas que nós compramos, certo? Essas aqui são miniaturas que não são só minhas, né? São miniaturas que eu comprei junto, e compramos nós três, né? Eu, o Sonogy e o KF, juntamos e compramos estas miniaturas. Basicamente são miniaturas da WizKids, né? Algumas dessa coleção, Deep Cuts, e outras, Nozul, Marvelous Miniaturis. Aí, aqui, como vocês podem ver, tem miniaturas de criaturas, e de cenários, itens, né? De cenário, coisas assim, certo? Então, tem uma quantidade boa aqui de miniaturas. Eu vou até, eu vou suspender e mostrar para vocês, de cima para baixo, para vocês verem como, com melhor qualidade as embalagens. Não, aliás, deixa eu pegar aqui uma. São miniaturas sem pintura, certo? Ah, você pode pintar. Isso aqui é ideal para quem gosta de fazer pintura. Ah, é bem interessante. É uma miniatura de qualidade bem, bem legal. Então, essas miniaturas todas aqui, elas saíram por 400 reais, certo? Compramos elas através do site AliExpress, certo? E aproveitamos uma promoção que houve, né? Do Farofa do Ali, né? E comprando essas miniaturas, cada um saiu mais ou menos por 20 reais, 21 reais, mais ou menos isso aí. Acabamos pegando o frete grátis, né? Delas, por conta da quantidade também, tá bom? Então, assim, caso vocês queiram um link, a gente comprou tudo numa loja só. A gente ganhou o desconto, ganhou o frete grátis, ganhou muita coisa por conta da... Essa compra foi feita tudo numa loja só. Eu vou colocar o link na descrição. Se eu achar o link, novamente, de todas as... de cada uma dessas miniaturas, eu vou colocar lá. E... mas eu vou botar o link da loja que tem esse tipo de miniatura, ó. Canhão, canhoneira... É... Olha que isso aqui é legal também. Tem esse tipo de miniatura. E tem vários outros lá. Inclusive, tem as miniaturas de Warcraft, que eu fiquei doido por elas, né? Que são miniaturas bem raras. E se você for comprar por aí, é... elas são muito caras. Então, assim, elas... Ó... Isso aqui é muito bacana, cara. É muito bacana pra você compor cenário. E vale muito a pena porque, ó... Por exemplo, vem... Algumas delas vêm três miniaturas, né? Aqui, ó. Três miniaturas. Que você já consegue fazer uma coleção legal. Assim, por vinte reais, você comprar três miniaturas, assim, não é... Não é... Uma coisa, assim, a se jogar fora. Ó, esse aqui, ó. Esse grifo. Ok. Muito bacana, cara. Muito bacana. E elas já vêm com primer, né? Então, é basicamente você começar a pegar elas e pintarem. Então, pra quem curte pintura, é excelente. Vamos abrir uma, certo? Vamos abrir uma, as que são das que eu comprei, certo? E vamos comparar com o tamanho de outras miniaturas. Sei que vocês gostam dessa comparação. Vamos lá. Pronto, ó. Aí, temos a comparação, né? De tamanhos. Essa aqui é a Golias Tranquilo 3D. Que a gente fez resenha dela recentemente aqui no canal. Essa aqui é a miniatura Magic Knight. Aqui é o... Essa aqui a gente adquiriu, da Norzul, né? Maravilhos Miniaturas. O Mikonichi. O Monstro de tamanho médio. No caso, a gente só comprou Monstros aqui. Essa aqui é a miniatura da Kimeron. Também temos um vídeo aqui no canal a respeito. Miniatura D&D Miniatura. Essa aqui é a mesma linha dessa aqui, né? No caso. A mesma linha. Só que essa aqui é mais antiga. Essa do Mikonichi é uma coleção de 2019. E Halo. Também temos vídeo no canal. E... Essa daqui da... Da... Da mesma fabricante. Essas do Halo. Só que essa aqui é do... Zombicide. Não, cara. Esqueci o nome. É... Walking Dead. Da linha Walking Dead. Vocês verem aí os tamanhos. Ah, o que é interessante... Eu acabei abrindo aqui no... Noff. As coisas. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa aqui é do... Boxing da Mikonichi. Ele vem com o... A base, certo? A base não é colada. Você cola com... Super Cola. As colas... Super Bondi. E outras... Desse tipo aí. Você faz a pintura, né? Depois... Faz a colagem. Se não quiser pintar, não pinta também. Fica a seu critério. Eu vou pintar. Eu vou dar um jeito de pintar. Mas essa daí, ó. Essas pra vocês verem. Tem... Guardam uma certa... Semelhança de tamanhos, né? Principalmente a... A... Entre... O Kimeron. O Mesh Knight. E... E... As outras coleções de Dayden Miniatur. A base dela é mais baixinha, ó. Que as outras. Então... Já ajuda também nessa questão do tamanho. Tá certo? Bem bacana. Deixa eu até trazer aqui pra perto de vocês. Pra vocês terem uma noção aqui. É uma... Miniatura de boa qualidade. Certo? Baixão de detalhe. Ela não é 3D. Né? Que as pessoas de 3D, como a gente já falou em outros vídeos. Mas, ó. Ela... Dá pra você, ó. Se ela cair, ela não vai quebrar. Né? É uma... Boa qualidade. Tem bastante detalhe. Tem um Miconid. Vamos mostrar outra miniatura aqui. Pra vocês terem uma ideia aqui. Também. Pronto, ó. Essas aqui que vocês nunca viram. Aqui no canal. Algumas inéditas aqui. Deixa eu até aproximar mais pra vocês... Verem mais detalhes. Mas, ó. Essa aqui é um... É um tipo um dragão. Da Mechic Knight. Certo? Ela maior. É aqui a Marilite. É um demôniozão lá de muitas... Espátulas e mãos. Meio medusa. Meio... Sei lá o que. E aqui a medusa. Lá do... Da Kimia. Não que a gente já tem vídeo aqui mostrando. Falando a respeito dela. Então, assim, ó. Vocês verem. Tem muito detalhe. Muito... Talvez na câmera. Aí. Vocês não consigam ver. Muitos detalhes que a gente vê ao vivo. Mas ela é bem detalhada. Com a pintura fica mais ainda. Fica mais bonita. Vai ficar mais bonita. E, assim... É o que é importante dizer. Que essas miniaturas aqui. São da... Whisky Sneka. Certo? Então, são... É uma coleção diferente. São coleções diferentes. Daquelas D&D miniaturas. Das DDMs, né? São miniaturas D&D. Só que não são aquelas DDMs. Que a gente... É... Costumou comprar e achar por aí. Aqui no Brasil, principalmente. É... Ao longo dos anos. Ou seja, essas miniaturazinhas. Não vem com aquela fichinha de monstro. Para você jogar o jogo do D&D miniaturas. O Skirmish. Do D&D miniaturas. O jogo de combate. Então... São miniaturas para colecionar. Colecionáveis. Ou então, para você usar na sua mesa de RPG. Normalmente. Então... A finalidade é essa. Eu vou mostrar algumas outras coisas aqui. Eu não vou abrir. Porque eu não pedi permissão aos colegas. Mas... Eu vou mostrar aqui as caixas fechadas. Só para vocês terem uma ideia aqui do... Como é legal. Ó. Aqui, ó. Essa aqui já é essa Deep Cuts. Né? Que... Deep Cuts. Na realidade. Que... Essas aqui são as portas. Como vocês podem ver. Essas, como eu falei. Elas já vem com primer. Certo? Elas são muito bonitinhas. A gente tem umas portas aqui que eu fiz. Mas não chega nem aos pés. Deixa eu pegar até elas para eu mostrar para vocês. Pronto. Aqui. A porta aqui. A portinha. Aí, ó. Aqui. Uma das que eu fiz. Certo? Essa aqui é... Isopor. Mais palito de picolé. Aqui. Pintado. Outro aqui mais... Simplesinho. Que a gente fez, né? E essa aqui é do... Dungeon Saga. Um jogo de tabuleiro. Que aí tá pintado. Tá bem bonitinho. Tá bem do Dungeon Saga. Mas essa aqui é bem mais detalhada. Nem se compara. Abre também, ó. Pode ver aqui que ela tem um mecanismo de abertura. Aqui, ó. Aqui em cima. Dá para você ver, ó. Aqui. E... É bem bacana. Bem bonita. Vou mostrar mais coisas. Kit aqui, ó. De acampamento. A arvorezinha. Aqui o... O coelho na... Na brasa. Aqui a panela. Muito bacana. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Para ficar melhor para ver. Muito bacana também. Isso aqui é para você fazer os cenários. E... Diorama. Ou para a ambientação mesmo da sua aventura. É muito bacana. Aqui, ó. As canhoneiras como eu mostrei lá no início. Muito bacana. Também. Aí, este aqui. Opa. Aqui é uma coisa de... Witch Den. Que é o... Os aparatos do feiticeiro, né? Caldeirão. Witch Den. Não, feiticeiro. É uma bruxa, né? Caldeirão. Grimório. O essensário. O local aqui. O púlpito. Colocar o grimório. Aqui é uma mesa e uma cadeira. Eu tenho umas mesinhas também, mas essa aqui também fica 10x0 nas que eu fiz. Aqui, ó. O... Aqui é uma roda... Torture Rack. É uma roda de tortura, né? Mesa de tortura. Aqui, ó. Também. Bem detalhado. E isso aqui, Wizard's Boom. Os aparatos aqui, ó. Os instrumentais e coisa e tudo. Na sala do mago. Aqui, ó. Você junta com isso aqui. Dá pra fazer bastante coisa. Aqui, ó. Esse Navigator's Pack também. Com essas coisinhas de navegação. Astrolab. Astrolab, não. Isso aqui é um quadrante, né? O... Astrolab é esse aqui de cima. Mas quadrante, a luneta. Enfim, tudo. Você vai usar no navio. Esse... Essa... Cage. Cage é a... Prisão, né? O... O... O gradil de prisão. Correntes. Afim. É também bacana. Tem uma dessa aqui que é uma árvore. Um pocha, aliás. Um cara dentro do pocha. Por isso. Também interessante. Aqui, o... Tenda, né? As tendas. É mais simplesinha. Folha. E a tenda de... É... Como é? De pele. Muito bacana. Muito bacana tudo isso. Vou aproveitar que estamos aqui. Vou mostrar aqui os outros. O monodrone e o duodrone também. Esse aqui é o... Blight. 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 São Blights. São Blights. Um deles. Aranhas. Para quem me conhece. Esse aqui não é meu. Esse aqui é do... Sanosh. Goblins. Três Goblins. É por isso que vale a pena. Três Goblins aqui. Só vinte e poucos reais. Três Goblins. Compensou demais. Aí aqui... Os... Life and Specter. Isso aqui é interessante porque... São transparentes. Isso aqui nem precisa pintar. Isso aqui usar do jeito que está aqui já... Já está certo. Só colar a base. Esse aqui que eu achei muito legal também. O grifo. Muito bonito. Muito bacana. Vamos pintar esses danados depois. Certo? Vamos aqui. Vamos conversar a respeito disso tudo. Pronto. Eu peço desculpa que talvez uma parte tenha ficado... Com um áudio bem baixinho. Porque eu tive que atender a porta. Voltei. E... Acabei esquecendo de botar. Acoplar o microfone. Mas tudo bem. Deu para ver as miniaturas. Deu para ver que elas são bem bacanas. São legais. Como é que foi... O processo de compra delas? Basicamente... No site da AliExpress... Né? Tem... Dezenas de lojas... Né? De miniaturas. O... O problema é você... É... Achar as lojas corretas. Que vendam miniaturas de RPG. Principalmente essa e miniatura específica. Demorou... Demorou um bocado para achar. Né? É... Fui tentar recomprar aquelas miniaturas que a gente tinha comprado antes. Há uns dois anos atrás. Né? Não... Já achei as miniaturas individuais. A loja... Os pacotes de miniaturas daquela loja tinham acabado. Aí eu comecei a procurar por outras lojas até que cheguei a esta. Vai deixar bem fácil para vocês. Vou estar com o link na descrição do vídeo. Vocês podem comprar individualmente lá. Ou então vocês podem entrar na loja e escolher o que... O que vocês acharam interessante. Mas a gente vai botar uma seleçãozinha de alguns produtos interessantes lá. Que... Algumas coisas que a gente mostrou aqui. Outras coisas que a gente tem vontade de comprar. E vamos botar lá para vocês verem também. Aí... Basicamente o seguinte. Compra de uma lei express. Enquanto não passar... Porque está uma medida provisória aí que está sendo discutida. E o projeto de lei que está também no congresso falando a respeito da taxação de importação diretamente na fonte. Que vai praticamente matar essa... A viabilidade da gente comprar essas miniaturas lá de fora. Entendeu? Então... Não só miniatura, né? Mas todo o artigo importado que a gente vinha comprar, né? Nosso hobby. Desde livro, miniatura, acessório, dado. Até coisa de eletrônico, PC. Essas coisas todas que a gente importa normalmente. Falando aqui basicamente das questões de miniatura. Mas se não passar isso. Se isso aí não passar a valer. Continua valendo muito a pena a gente comprar. Principalmente porque o dólar baixou bastante. Deve uma queda em dólar. Então viabilizou a aquisição desse material. E teve uma promoção ainda do AliExpress, né? Que deu uns descontos. Compondo de descontos e tudo mais. Que a gente pôde adquirir por meio dessas promoções. Então assim... Basicamente foi entrar na loja e escolher o produto. Jogar no carrinho. E fazer a compra. No caso eu fiz a compra por meio de cartão de teto. Mas dá pra fazer por boleto bancário. Dá pra fazer por crédito em conta direto. Ou seja, tem vários meios de pagamento. E o pagamento é em real. Fiz a compra. Paguei no cartão. Direitinho como foi na loja só. Eles ofereceram o frete grátis por conta da quantidade de produto. Não fui taxado. Passou na alfândega. Tranquilo. Não fui taxado. Demorou menos de um mês pra o produto chegar. Certo? Então foi... Já fiz compra no AliExpress que demorou seis meses. No início, assim. Acho que uns... Uns três, quatro anos pra trás. Hoje em dia... Essas daqui... Essas miniaturas foram menos de um mês pra chegar. Então a compra... Foi no início do mês. Acho que foi dia oito de... De abril. Abril de 2022. Chegou hoje. Hoje é dia 20 de abril. Então... O dia que eu tô gravando esse vídeo. Então... Foi muito rápido. Muito rápido. Não tive taxa. Não tive outras despesas. E cada miniatura saiu... Cada... Miniatura não. Cada conjuntozinho. Um packzinho. Saiu por volta de 21, 20 reais por volta disso. Hoje em dia, se você for lá... Tá por 24 reais. Então... É sempre interessante ver a promoção. Um cupom de desconto de repente. De repente... Vou ver se eu consigo botar aqui algum cupom. Que aí já... Ajuda bastante na compra. Tá certo? Então assim, pessoal. Eu espero que... E também... Qualquer dúvida que você tiver... A respeito dessa compra... Como foi... Tudo mais o processo... Talvez a gente... No futuro... A gente grave um vídeo explicando... Mostrando passo a passo... Como é comprar pelo AliExpress. Isso sim... Não... Houvesse... Essa medida de provisória... Esse projeto de lei... Que tá me tramitando por aí... Que... Acabem... É... Inviabilizando... Né... Essas... Essas compras. Mas... Caso... Caso vocês queiram... Depois no futuro... A gente faz um passo a passo... De como comprar esses produtos... No AliExpress. É bem tranquilo. Assim... Pra quem tem medo... Não precisa ter medo... É bem tranquilo mesmo de comprar. Obviamente... É sujeito a taxação... Se for taxado... É mais ou menos... 60% do valor do produto... Mais o frete... Né... Então acaba... Ficando o valor bem carinho... Né... Mas se você for importar... Por exemplo... Dos Estados Unidos... Essas miniaturas... Também não vai sair tão barato assim... Então... É... Elas por... Elas até... Comprar aqui no Brasil mesmo... Mesmo... Às vezes... Sai bem mais caro. Mas enfim... Se você tiver achado esse vídeo interessante... E tudo mais... E... Gostou, né... Do... Da proposta do vídeo... Achou interessante a miniatura... Ficou com vontade... Como falei... Links pra você adquirir... Estão na descrição do vídeo. Tanto essas miniaturas... Que a gente mostrou... Como outras que... É... Estão disponíveis... Que você pode adquirir também... Na Amazon, né... É bom que você faz o comparativo de preço... E ver... O que vale mais a pena você comprar. Gostou desse vídeo? Achou interessante? Achou útil? Dá o joinha... Né... Que vai nos ajudar também bastante... É uma retribuição que você nos dá... Beleza? Também... Se você não for assinante no canal... Assina o canal... Que a gente tem vídeos... Todos os sábados... Às vezes nas quartas... Temos lives de Neville Internites... No sábado à noite... A partir de 19h30... E de Baldur's Gate... Às sextas-feiras à noite... A partir das 22h30... Beleza? E... Caso você... Acha que esse vídeo... Seja interessante para alguém... Compartilha também... Compartilha também... Tem um botãozinho de compartilhar... Clica nele... Manda para quem você quiser... Beleza? Siga-nos também... Nas nossas redes sociais... Que estão passando... Aqui embaixo... Beleza, pessoal? Valeu... E até o próximo vídeo... Tchau! 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 Tchau!